Ainda nesse vídeo eu quero pegar o chute mais forte do Roblox, então quem quiser ver isso já deixa o like no vídeo e galera se inscreve no canal hein, vamos chegar nos 2 milhões de inscritos, então se inscreve que eu vi que tem muita gente aí que não é inscrito e eu tô de olho hein rapaz E galera deixa o like aí quem quiser jogos novos, porque eu estou separando vários jogos novos incríveis pra vocês, ó aqui ó, um jogo novo aqui bem legal né, que parece galera aquele estilo de jogo de corrida ou jogo de arremesso, mas tem nada a ver com isso, aqui não é corrida, não é jogo de arremesso, mas sim de futebol mano, a gente vai chutando e cada vez mais a gente vai chutando, mais longe a bola vai indo né, a gente vai ganhando força ó, ó, carrega a força máxima, quase não sai do lugar mano, que vergonha, que isso galera, tô muito fraco Ah não, vamos fortalecendo essa perna aqui, eu quero chutar bem pra longe, pode ver ó, cada vez eu chuto né, vai chegando mais longe, então será que eu vou conseguir o chute mais forte aqui do Roblox, será que eu vou conseguir fazer essa bola atravessar todos os gols, porque galera pode ver ali ó, que não tem só um gol, tem vários né, então eu quero estar fazendo ali galera vários gols, fazer a bola atravessar essa pista inteira aí né, e ganhando bastante troféus Na verdade nesse jogo não é troféus, são estrelas né, ali ó, uma estrela, duas estrelas, então eu quero ganhar o máximo de estrelas, e com as estrelas eu posso liberar bolas melhores, eu acho que é isso, vamos dar uma olhada aqui nessas caixas aqui Então ó, essa aqui eu acho que é a mais barata que tem, é, 25 estrelas, então vamos ter aqui bola de pedra, vamos ter bola de árvore, bola de cogumelo, mano que estranho véi, tem umas bolas no formato muito estranho né, tem uma bola aqui, balão, um balde Ô louco, várias coisas aqui bem estranhas, e eu quero pegar galera, os melhores, que vai ser bem nessas últimas caixas ó, tem uns itens aqui que eu nem sei o que que é Então assista esse vídeo até o final, e vamos ver isso juntos, não, vocês viram que tava no clique? Galera, as pessoas clicaram né, e eu não cliquei, então eles tão conseguindo chutar bola pra longe E eu tô fraquinho ainda, com apenas 1 de energia, e a gente ganha energia clicando no início da partida, e eu esqueci de clicar, ah não, agora eu vou ter que esperar 2 minutos pra iniciar uma nova partida O legal de tudo nesse jogo, é que o auto chute, é automático né, aí ó, já ativei bem aqui, auto kick, aí ele vai chutando sozinho né, então é só deixar aqui parado, que já vai farmando sozinho E ele chuta na força máxima galera, ó, pode ver carregando a barra verde aí, já chuta na força máxima, será que em 1 minuto e 16 ali, eu vou conseguir fazer essa bola entrar no gol a tempo? Eu acho que sim galera, ó, tô me avançando muito, vai vai, vamos ver se eu consigo fazer um gol, mesmo estando com apenas 1 de energia Eu acho que agora eu vou conseguir fazer o gol, vai 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 vai, no caso tem que chegar naquela parte amarela né, pra poder fazer o gol ó, quase, isso consegui Consegui fazer o gol, mas cadê? Ah galera, não é só chegar na parte amarela aqui né, tem que ser meio que no meio ali ó Olha lá, consegui botar a bola aqui no meio, e agora vai ganhando de 1 em 1 estrela, então a gente pode ganhar várias vezes, isso é incrível galera Eu acho que ganhava apenas 1 vez, tipo ah, cheguei lá no gol, ganhei 1 estrela, aí tem que chegar lá no segundo gol né ó, pra ganhar 2 estrelas Nada disso, só de conseguir alcançar aqui o primeiro gol né, a primeira rede, a gente já consegue ganhar ali várias vezes em 1 em 1 estrela Já tô com 7 agora, e quando conseguir 25 estrelas, vou pegar ali uma bola diferente 3, 2, 1, e agora eu vou clicar sem dor galera, agora sim eu vou ficar muito forte aqui, vou dar um chutão aí E tomara que eu consiga muitas estrelas, pra pegar aí umas bolas melhores né, peraí, mas o que que a bola dá no jogo galera? Será que aumenta a multiplicação de clique, ou nos dá mais força? É isso que eu quero saber Se aumentar a multiplicação de clique é bom né ó, porque já tô com mais de 100 de energia Olha lá, 114 de energia, vamos ver aqui que a bola aumenta É, não tenho nenhum skin de bola ainda, pra tá equipando Deixa eu tentar ganhar um skin de bola nessa roleta aqui, será que eu consigo? Vamos, 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 tomara que eu consiga ganhar algo incrível galera Eu consegui ganhar 500 estrelas de graça nessa roleta, ô louco, essa roleta é muito boa Agora vamos vir aqui pegar uma skin de bola bacana, tem a de 25 estrelas né, mas tem aqui a de 500 estrelas É lógico que eu vou pegar logo de 500 estrelas né galera, já vou pegar logo uma boa aí ó Nossa, essa bola, vocês viram? Preto com laranja, é isso mesmo? Ó, vamos equipar, dá mais 100 de energia Ah, então a bola não aumenta a multiplicação de clique Dá mais energia né, então tô com o dobro Tava com 114, agora eu tenho 214, galera do céu, tô muito forte Vamos ver até onde vai o chute ó, ó, de primeira já passei ali da primeira rede Ó, passei da primeira rede e já cheguei na segunda É isso mesmo, eu já cheguei na segunda, atravessei até né Galera do céu, vou chegar muito longe agora ó 5 estrelas, se eu chegar ali no terceiro gol né, na terceira rede Vamos lá então chegar aqui na terceira, vai, 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 que eu vou ganhar 5 estrelas Tá quase galera, aí consegui, já consegui mano, já tô farmando muito Que isso, ó, enquanto eu vou chutando, eu vou comprando algumas Game Pass para me ajudar Tipo, o dobro de estrelas né, aí tem ali também o autoclique Que já é eu né, que esqueço de clicar galera, pra mim que eu esqueço de clicar é bom né O autoclique vai ser algo bem legal, porque eu sempre esqueço de clicar Então vou comprar também aqui esse autoclique, é isso Galera do céu, vocês tão vendo que eu já tô chegando em 100 estrelas? Na verdade já passei já ó, 108 estrelas, nossa E vai aumentando cada vez mais galera, que isso Vamos ver onde eu tô conseguindo alcançar 10 estrelas Tô conseguindo alcançar o quarto gol, que é de 10 estrelas É por isso que eu tô farmando muito né Eu peguei 500 estrelas agora há pouco ali na roleta Achando que já era muita coisa né galera Mas 500 estrelas, logo logo não vai ser nada pra mim, sério Logo logo eu vou tá farmando mil, 10 mil, 20 mil e por aí vai Mas eu quero saber qual é o último gol né, a última rede aí Qual que é o último, qual é o objetivo, será que a gente ganha 100 mil estrelas, 1 milhão É isso que eu quero descobrir junto com vocês tá Ó deixa eu ver se tem alguma coisa mais legal aqui pra comprar também né Será que tem? Boost, galera do céu Não, 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 sei que o Game Pass já tá top Imagina agora com boost hein, então vai Toma esse boost aqui, 20 minutos, 20 minutos do dobro de wins né E logo logo eu vou comprar aí as outras Game Pass e os outros boosts Ó, tu clica aí sozinho galera Nossa, tô chegando aqui em 500 de energia Ah, sai da frente Sai da frente que agora o estrago vai ser gigante Ó, passou dos 500, agora tô chegando em 800 Quase 800 né, ó, 777 777 Bora, vamos ver quantas estrelas eu vou tá ganhando aqui logo no comecinho Ó, ganhei 12 12 no primeiro chute Ó, ainda 12 Agora vai aumentar hein, ó Ó, 12 E ganhei mais 20 32 Nossa, tá muito insano isso aqui galera Sério, agora só nessa partida eu acredito que eu vou conseguir uns 1500 de estrela pra mais hein Ó, 1, 2, 3, 4 E tô quase chegando ali né No quinto gol, na quinta rede Quase ó, chegueu Chegou Será que chegou? Até buguei né, tu falei errado Aí chegou 100 estrelas galera do céu Eu vou ganhar muito mais do que 1500 estrelas nessa partida aqui Sério, olha ó, já tá chegando ali ó Em 1500 já Vai passar agora de 1500 Que isso Que absurdo Juntou Game Pass estrela com boost Tá dando 4 vezes mais dos ganhos Aí quando chega no objetivo 25 ali Em vez de ganhar só 25 Tô ganhando 100 100 estrelas de uma só vez E cadê? Ó, o próximo gol é muito longe galera Depois do 25 deve ser o 50 Só sei que tá muito longe, que isso Mas tamo quase chegando lá ó Quase, quase, quase Galera, não dá pra saber qual o último gol Porque não tem uma barra que nem nos outros jogos Mostrando ali os objetivos, entendeu? É 50 O próximo ali é 50 É isso mesmo E galera Tô farmando 200 estrelas No objetivo 50 Olha só quantas estrelas que eu já tenho 4 mil Que isso Imagina quando pegar uma bola super Hiper forte Que eu vou pegar agora Nessa próxima partida, né? E agora acabei de ver aqui Que tem Rebirth Com Rebirth a gente consegue gemas, né? E a gema serve para dar upgrades Só que eu não sei se eu vou fazer Rebirth não, galera Mas pode ver Aumenta os botões de Rebirth, né? Com a quantidade de Rebirth Aumenta aí o farm de Wins Né? Que são as estrelas E aumenta também o farm de gemas E mais capacidade Se tivesse alguma outra coisa bem legal aqui Até que eu ia fazer Rebirth Mas como eu tô gastando Robux, galera Eu não vou precisar desses upgrades Pra zerar o jogo, não Eu acredito que eu vou zerar, né? Sem precisar dos upgrades Caso precise Eu acabo fazendo Rebirth, beleza? Então vamos lá, ó Qual é o preço? Peraí, esse aqui é de Robux 249 Robux Eu posso pegar aqui uma bola top, hein? Que nem aqui, ó Mil Robux Eu posso pegar esse computador lendário Que é bem esse item aqui Tá vendo? De 16% Então eu acho que nesse tanto Eu vou comprar aqui, né? Esse computador Nesse tanto No momento eu vou gastar aqui As estrelas que eu tenho, ó 7 mil Ah, de 500 não Eu vou pegar essa aqui de 10 mil Então vamos Eu vou começar a chutar E quando chegar em 10 mil estrelas Eu vou ir ali, galera E pegar uma bola melhor 1.600 de força Eu tô com 1.600 ali de força, né? De energia Então eu já vou conseguir, galera Rapidamente aí as 10 mil estrelas É só questão aqui de um pouquinho de tempo, ó E olha só Consegui aqui 12 mil estrelas Vou pegar aqui agora, então Uma bola diferente Vamos ver o que vai vir aqui pra gente, galera Ó Veio ainda formado de bola Eu não peguei nenhum objeto estranho Que nem tem um cone ali E tem também ali Eu acho que uma lata de lixo Eu acho que é isso Nossa, tem cada coisa estranha E eu vou pegar logo, logo 800 de força Galera do céu Já vou iniciar aqui com 2.500 de força E vamos ver agora Qual gol eu vou estar alcançando aqui, né? Ó, no primeiro chute Já foi logo por terceiro gol, né? Passei ali na terceira rede É isso Na quarta agora Nossa, velho, tá indo muito rápido, galera Mas galera Se eu já tô forte agora Imagina depois que eu comprar esse computador aqui Nossa O estrago vai ser gigante E eu acho que com esse computador Eu já consigo zerar esse jogo Falta quase um minuto aqui, né? Pra acabar a partida E eu tô passando já ali, ó Do gol de número 50 E quase chegando no gol de número 100 ali Sem estrelas no caso, né? Ó lá, eu acho que eu consegui Consegui Ó Passei É isso Consegui alcançar, galera A quinta rede, ou é sexta? Eu acho que é sexta, né? Ó, número 1 2 Pera aí Agora eu vou ter que contar Número 1 2 10 25 50 100 É Vai ter esse então Sexto gol Já tô conseguindo alcançar o sexto gol, mano Será que tem quanto? 10? 15? 20? Tenho nem noção Então vamos descobrir isso juntos Logo, logo Porque já vou tá comprando aqui logo o PC, beleza? Já vou comprar logo aqui o computador Que na próxima partida Eu já quero fazer um estrago gigante Agora já é algo fora do normal, né? Não é mais bola Agora aqui, como vocês podem ver É um computador Aí, vamos equipar aqui agora Nossa, mil de força Mas pera aí, galera Eu esperava mais Pera aí Se essa bola aqui tem 800 O computador tem mil Isso tá errado não, galera? Galera, uma coisa que eu percebi nesse jogo Que os itens de Robux Eles são itens médios, né? Os itens de Robux Eles são que nesses itens aqui, ó De 10 mil estrelas Mas depois dos 10 mil estrelas, galera Tem uns aqui que é muito caro Que é 500 mil Que é 10 milhões Que já é bem melhor do que as bolas de Robux Nossa, muito melhor Só que, galera 500 mil estrelas É muita coisa Eu não sei se eu vou conseguir isso ainda nesse vídeo não, tá? Eu vou tentar dar uma farmada boa aqui Mas eu acho que eu não vou conseguir 500 mil não Porque isso aí é muita coisa E se fosse comprar aqui 50 mil estrelas É 1.500 Robux Aí até dá ali, galera O que eu preciso aqui que é 500 mil Eu teria que gastar 15 mil Robux É isso mesmo Teria que gastar 15 mil Robux Então não compensa gastar 15 mil Robux Pra pegar uma bola no jogo, né? Melhor ir farmando mesmo E é isso Mas eu realmente fiquei triste, galera Porque eu basicamente gastei mil Robux No computador Só pra ter uma bola diferente, né? Porque só dá 200 de força a mais aqui Que é a outra bola Que custou 10 mil estrelas Sendo que eu já tô conseguindo comprar aqui, ó Tranquilo Sério, galera Cada partida que eu jogo Eu já consigo comprar aqui, né? Esse 10 mil estrelas Tranquilo Vamos ver se eu pego até uma bola melhor do que a outra ali Peguei Raro Isso aqui é um pneu Isso aqui é um pneu, galera Aí, ó O pneu já tem quase a mesma força que o computador Só sem diferença Que isso, véi Então esses mil Robux aqui não valem a pena, não Só vale a pena pra quem é iniciante Quem tá com o começo, né? Agora, como eu já estava ficando um pouquinho forte no jogo Já não compensou eu ter comprado esse PC Mas é isso, galera Vou farmar um pouquinho aqui E vou ficar bem mais forte Em 1 2 3 Galera, às vezes eu acho que eu sou cego, hein? Ali embaixo tem uma seta Que você aponta, ó E dá pra ver até onde você tá conseguindo chegar, né? E cadê meu boneco? Ih, acabou a corrida Bem na hora que eu mostrei pra vocês onde eu tava chegando Galera, pelo que eu vi a última vez Eu tava chegando no número 9 E vai até o número 10 ali, né? Então são 10 gols que tem aqui no jogo E agora eu vou conseguir chegar no décimo gol ali Que é o último E como que eu vou fazer isso? Olha ali minhas estrelas 500 mil 500 mil Então vamos pegar aqui E tomara que venha uma bola boa, hein? Uma top Qual que vai vir? Pam, 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 pam Comum? Ah, tá de brincadeira comigo Vê a mais ruim que tinha, galera Mas a mais ruim deve ser fortinha Vamos ver? Ó, a mais ruim tem 1.500 de força É, menos mal, né? A mais forte acaba até que sendo melhor do que as que eu já tenho, né? Mas eu queria pegar uma bem melhor, galera Sério, é sério Eu queria pegar pelo menos uma em comum Ou raro, né? Raro ou até épico Porque a lendária também é de primeira Aí já é querer demais E olha só essa bola que incrível, mano Gostei bastante dela, né? Ó, uma bola roxa E já estamos conseguindo chegar muito longe, ó Com apenas um chute Pode ver que já cheguei ali No gol de 50 estrelas Ó lá, de 50 estrelas Pra vocês verem aí Logo no comecinho, mano Logo, logo eu vou estar chegando lá no final Ó, ali embaixo mostra o avatar, tá vendo? Ó lá, tô chegando no número 6 Tá vendo ali embaixo? Ó lá, tô chegando no número 6 Aí agora eu tô... Não, no número 7 Nossa, já cheguei no número 7 Agora eu tô chegando no número 8 Que isso, galera? Aí eu tô acabando de chegar agora ali, ó No número 8 Será que eu vou conseguir zerar já? Eu acho que sim, hein? Vamos lá então, galera Tomara que eu consiga zerar Chegando nesse X ali, né? Que é o número 10 Já tô chegando aqui no número 8, ó Vai estar bem ali na frente, vocês vão ver, ó Ali na frente vai ter o gol de número 8 Tá quase chegando Ó, cê é muito rápido o chute, galera Só sei que eu enxerguei ali um gol Com o número escrito 250 Ó lá, vocês viram também? 250 estrelas Então, só naquele gol ali Eu já ganho mil estrelas, né? Porque 250 vezes 4, né? Do Boost Game Pass Eu ganho mil estrelas Só naquele gol ali E pode ver que eu tô chegando ali embaixo, ó No número 9, mano Número 9 Falta 30 segundos Será que em 30 segundos Eu vou chegar no número 10 Que é o X? Tomara que eu consiga chegar, galera Falta 5 segundos pra acabar E pode ver que eu acabei de completar ali O número 9 Então pra chegar no 10 Que é o último Vai levar um tempinho aqui, galera Vai demorar um pouquinho Mas eu já sei o que eu vou fazer Eu vou ativar aqui o autoclique do jogo Junto com o autoclique do computador E vocês vão ver o tanto de força Que eu vou conseguir Vocês viram que agora há pouco Eu tinha acho que 4.500 de força Vocês vão ver, galera Eu vou juntar os dois autocliques E eu vou mostrar pra vocês A força máxima que eu vou conseguir E vou zerar esse jogo Finalmente! Finalmente estou chegando ali No número 10 Mas eu não vou conseguir chegar Bem no finalzinho, galera Eu acho que não vai dar tempo Em 5 segundos não vai dar tempo Mas você pode ver que o meu boneco Tá chegando bem em cima ali Do X Olha lá, ó Nossa, mano Eu só não consegui, galera Zerar totalmente, entendeu? Mas vocês viram ali Que eu tava com 7.500 de força Usando autoclique do computador Eu quase zerei o jogo Faltou só um pouquinho, um pouquinho Mas já tá valendo, né, galera? Já tá valendo Já tá valendo Preciso deixar logo esse vídeo pronto Pra não atrasar aí Esse vídeo vai sair muito tarde já, né? Então muito obrigado a cada um de vocês Que assistiram até aqui E galera, deixa o like no vídeo E se inscreve no canal E não esquece de clicar aí nas telas finais, né? Pra poder assistir outros vídeos É nóis, tamo junto E até a próxima Falou!